Peça a Deus Que os dias terminem com os braços cansados E que a sorte só queira estar ao teu lado Que a dor não me assombre, nem me cause desvendo Peça a Deus Satchitaranda Parabrahma Purushotama Parabrahma Chiribagabati Sameda Chiribagabate Namaga Peça a Deus Que nos mande do céu Muita sabedoria Um amor verdadeiro Que ninguém passe fome Um abraço de irmão Que vivamos em paz Que terminem as guerras E também a pobreza Encontrar alegrias Entre tanta tristeza Que a luz ilumine As almas perdidas E um futuro melhor Satchitaranda Parabrahma Purushotama Parabrahma Chiribagabati Sameda Chiribagabate Namaga Chiribagabate Namaga Amém. 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 Amém.